Se você quer ficar por dentro de curiosidades e principalmente invenções tecnológicas, se inscreva aqui no TecVídeo. Já se inscreveu? Então vamos começar! Oli Este brinquedo de duas rodas pode ser comandado por meio de smartphones e pode chegar a incríveis 25 km por hora, recarregado através de conexão USB. Oli pode chocar-se contra o chão e paredes por até uma hora. Os comandos de direção são feitos por um aplicativo bastante simples. Apenas um touchpad dedicado ao brinquedo é responsável por guiar os movimentos do robô. Prevue O dispositivo eletrônico Prevue tem uma tela flexível e é usado no abdômen de uma forma suave e elegante que permite que você monitore o bebê dentro de sua barriga. Daqui a algum tempo, os pais poderão ver como os seus bebês estão crescendo, ver os movimentos e responder a vários sons, antes mesmo do nascimento da criança. TENK Você está cansado, estressado do trabalho ou faculdade? Então este aparelho é ideal para você. O TENK utiliza algoritmos de sinalização neural para enviar ondas elétricas diretamente ao cérebro. E essas ondas podem ativar diretamente regiões dos cérebros, responsáveis por diversos humores, como calma, energia ou foco, podendo assim te acalmar e te deixar com um bom humor para enfrentar as complicações do dia a dia. Nuve Se você tem problemas com insônia, este aparelho é ótimo para acabar com isso. Nuve é uma máscara muito elegante e prática que ajuda a melhorar a qualidade de sono e aumentar a criatividade. Todos os recursos deste produto são facilmente operados por um aplicativo no smartphone. A máscara de dormir possui LEDs, que exala uma luz com brilho azul suave, que irá dar mais qualidade ao dormir e mais comodidade ao usuário. SECRETE É pareado com o seu smartphone e projeta a interface do dispositivo, ou seja, em qualquer lugar. É possível ativar a tela e conferir os e-mails. Ver atualizações de redes sociais e até mesmo atender ligações para ativar a proteção, basta apenas torcer o pulso com a mão fechada. O SECRETE é impermeável, confortável e pode ser usado dos dois lados do braço. Comandos para deslizar a pinça para aplicar zoom também são possíveis. FOLDMATE Imagine não perder mais tempo lavando e dobrando as roupas. O que parecia um sonho acaba de se tornar realidade. A FOLDMATE é uma máquina que lava, passa e dobra as roupas. Tudo em poucos segundos. Nela o processo é invertido, pois ao ser colocado na máquina, a roupa primeiramente é dobrada e lavada seco e passada, com direito a amaciante e perfume. O equipamento tem um sistema de limpeza a vapor, que também ajuda a eliminar amassados na roupa. E você, o que achou dessas invenções? Faz o seguinte, compartilhe a sua opinião aqui nos comentários. E não esquece, já vai se inscrevendo no canal para receber os próximos vídeos. Obrigado! E não esquece, já vai se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Tchau, tchau.